em um, dois, três, alô, alô, quatro, Bia Gazeta, rula. Cês tão aqui em sete mil cento e vinte e cinco, aquele abraço, quatro, Bia Gazeta. Chegou o menino de ouro aí, chegou o menino de ouro. É, tá Chico, tá Chico aí, o Betinho. É, tá legal, tá bacana, viu? Tá bom, lá pra cima um pouquinho, tá ruim, né? Tem uns gringos lá na lateral, não tá bacana não, mas aqui tá bacana, tá legal. O BH da Chico, BHZ chegou aí, um abraço, hein, Henrique? Um abraço fantástico pra você, hein? Ok, Betinho, tudo bem? Quatro Bia Gazeta. É isso aí, tô monitorando ali de cara, de que que, hein? Cês tavam lá em cento e mil cento e vinte e sete, eu não sei o que aconteceu. Cês desceram aqui pra baixo, tem uns gringos lá, é? É, eu tava beirando, antes que eu tinha um tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum, não tava entendendo nada. Eu vim descendo, cheguei aqui, tinha alguém, a gente tava com um tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ei, caramba, hein, vixe, essa foda, hein? Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Fredão, cadê a música? Toca a música aí, let's play, DJ. Um oferecimento para todos os camisolões da frequência. Inclusive, meu amigo camisolão lá da Serra, aquele que o Betão fala aqui, cochila no sofá. Então lá vai. Quem consegue mais que prestar? E é justamente a voz que a gente não gosta de pensar. Não, não gosta, é verdade? Isso é tum-tum-tum, né? Isso é tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum Tum, né? É só Tum Tum Tum. Que diabo é esse? Os caras fazem uma equalização que é só Tum Tum Tum, né? Ninguém entende nada. Que diabo ele tá? Que diabo? Que diabo esse cara tá? Que diabo esse cara tá? Para, para. Para, para. Nós vamos caçar. Será que eles vão caçar nosso manato? Boa noite, boa noite. Quem chegou aí com esse trompete aí? Não, tem trompete aqui não, peraí. Trombone, né? Aqui é somente PTT e um sete zero meia. Ó. PPU, Canadá, não é, Bé? Ó meu amigo. Bravo Oscar Delta, hein? Leandro Pellandres, boa noite. Meu amigo, meu amigo Camisão Ludo chegou aí também, hein? Olha lá, Leandro. Tem uma turma encostando aí, hein? Gostou aí, meu amigo PP1CN, meu amigo PY4BHZ, meu amigo Todd, meu amigo Bravo Oscar, quem mais, quem mais, quem mais? Vamos começar as anotações aí na cadeirinha do trem da amizade. Aquele abraço para o meu amigo Leandro aí e para o César que chegou aí. Ok, PP1, Canadá, novembro, César aqui pela Serra. Mas o alto está, a propagação está complicada, hein? Está dando reverbede. Boa noite, Henrique. Boa noite, Fred. Boa noite, que estão na frequência. Estou só com o microfone de mão hoje, ok? Ainda não está pronto aqui, ainda não. PP1, Canadá, novembro, Papaiique, 4BHZ, Cruzeirense, câmbio. Roger, Roger, tem um caboclo aqui sintonizando aí. Beleza, todo mundo, todo mundo bem em ouvido aí, viu? 4BHZ. Comecei a fazer uma gravação aqui. Mas é isso aí, viu? Vamos que vamos que o som não pode parar. Alô, Betinho, aquele abraço. Leandro, aquela boa noite. Ó, isso é prejudicial às comunicações. Isso é prejudicial às comunicações. Ué, cadê? 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 É, vai falando aí que eu estou ajustando um negócio aqui. Está ajustando aí o deck de rolo aí, ou o Henrique? Eu não sei, cara. Parece que ele hoje é propagação, está com aquele efeito esquisito lá. Ou será que é só eu que estou escutando? Acho que o César também está, né? O César comentou alguma coisa lá. E aí, o Bravo Oscar, como é que está nos ouvindo aí? Está com aquele efeito? Ué, 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 ué. Um negócio esquisito lá da propagação, ou não? É, efeito do amor. Ah, legal. Boa noite, um abraço aí a todos. Boa noite, um abraço aí, Henrique. Boa noite, um abraço, Carlos. Enfim, a todos da frequência. Papai Anki 2, Bravo Oscar Delta, Leandro Penápolis, São Paulo. Papai, estou te ouvindo bem. Propagação está dando aquele efeito doble lá, sei lá como chama, quem vai e volta, né? Tem, parece que vem aquelas transmissões de AM, de muito longe. Mas estou ouvindo tranquilamente, hein? Forte abraço a todos. Prossegue aí. Positivo. Positivo. Está acendendo tudo, é? Está parecendo uma árvore de macau lá no mar do lado. Ah, tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha ruim. Mas estamos, estamos aí. Tentando deixar o negócio o mais gostoso possível, o mais agradável possível. Se tiver alguma coisa de... Que não esteja na normalidade aí, mas dá um toque para nós, que nós é meio cabaço no assunto aí, ok? É só tum-tum-tum, né? O professor aí é o BHzinha. César também tem muitos anos de estrada, é? Professor também, né? Fala, César. Ah, hoje não dá para ver nada aqui, não. Você com esse áudio doblô aí hoje, aí dá propagação. Vai lá em cima, desce embaixo. Hoje não dá para ver áudio, não. Mas está bom o áudio dele aí, sem problema nenhum. Ambientemente aqui, está tudo normal com o áudio dele, certo? Mas está um negócio esquisito, viu? Ô Fredson. E eu, Fredson, estou com o microfone de mão ainda, ok? Positivo, César. Mas não está ruim, não. Até que está bom, né? Percebendo aí que tem um pouco mais aí de médio aí, né? Meio estralado aí, mas está show de bola aí, para um microfone de mão aí, está excelente. Ok. Opa, estou vendo o áudio errado aqui. Deixa eu ver se é segredo. Não, 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 não. Isso é prejudicial. Meu pai do céu, para as gravações. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Prejudicial as comunicações. É, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Ô, Pedro, quando o Leandro entrou aí, eu pensei que... que era o Guto, hein? O Guto. O time de voz aí do Leandro parece do Guto, hein? Com certeza, alguém que mandou um WhatsApp para você, para você tirar sarro em mim, viu, Henrique? Pelo amor do meu pai. Só faltava eu falar assim. Aqui não, cagado, velho. Igualzinho, 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 hein? Eu estou fazendo um negócio aqui pelo Virtual Cable, para gravar lá do outro lado. Mas acho que está dando tipo um double size band. Está passando por USB. É, eu estou usando o potato aqui, o Weissmitter, banana, para chegar lá no ABS, lá, mas... A impressão que eu estou tendo aqui é, né? É no monitor. Estou usando um fone de ouvido. Estou notando tipo um... Como se fosse um efeito delay, alguma coisa assim, hein? Beleza, beleza? Mas não, Leandro, o seu time de voz aí parece muito com a do Guto, hein? Parece mesmo. Estou zoando, ninguém me chamou no WhatsApp, não, hein? Beleza, Henrique. Não, tranquilo. O pessoal tira sarro em mim ali e fala, ô, rapaz, está igualzinho do Guto. Até eu, na brincadeira, para incomodar ele ali, eu falo, rapaz, pelo amor de Deus, cara. E eu morri queimado, viu? O Guto, eu vendi o meu ultracurver para ele, e ele estava testando lá, ele estava testando, todos os meus presets são feitos do lado esquerdo, peraí, do lado esquerdo, acho que, não, peraí, do lado direito. Então, do lado esquerdo não tem nada. Então, ele estava testando lá os presets, não estava dando efeito nenhum. Depois eu falei com ele, não. Todos os meus presets são feitos do lado right, direito. Então, por isso que não está dando nada, não, viu, meu filho? Vai adiantar nada, que você vai ficar até amanhã cedo aí, viu? É, aí não funciona, né? Eu não tenho ultracurve, não. Eu até uso uma mesinha, rapaz. Aí, rapaz, se eu mandar foto, é uma mesa da tarampo, se ela tem um efeito aqui, tipo, meio que um eco de... Aqueles eco furrela lá de peixinho, sabe? Eu não gosto do efeito. Talvez o ultracurve faria um tipo de reverb um pouco melhor para mim aqui. Então, mas eu não tenho. Eu tenho só o 24, 9,5, 30, 40 aqui e essa mesinha positiva. Ô, Henrique, está você, está o Carlos e teve o outro que me contestou aí, que falou... que me concedeu a oportunidade, mas eu não marquei aqui quem que é. Está aí na frequência, o PP1, o CN, o César, Vitória. Está aí o PY4, Tango November. Está aí o nosso amigo PY2, Todd. É o Adriano Teodó, de X-Men. Está aí eu e você, por enquanto, hein? Daqui a pouco vai chegar mais gente aí para trocar ideia. Betinho, está aí? Betinho, está de rádio escuta aí. Fala aí, Betinho. Boa noite, um abraço. Eu estou por aqui, estou aqui, estou quietinho, mas estou escutando vocês aí, ok? Ô, nego, velho, satisfação. Sabia que você estava aí não, me perdoa. Como é que está os preparativos lá, pô? Ah, estamos devagar. Deu um break agora. Eu tirei os dias de férias e aí eu peguei e deixei geral, né? É, tirei férias geral mesmo, sabe? Abandonei tudo e foi só tirar uma onda comigo mesmo, ok? Tem mais que certo, viu? Ô, Adriano, grande abraço aí para você. Contente de saber que você está por aí. Tá bom, meu irmão? E vamos que vamos. Você sabe que a minha torcida aqui vai estar sempre, sempre 100%, viu? Para o seu lado. Você sabe, o Caissara daqui a um dia está aí com nós, positivo. O que é isso, Betinho? O cara está com a torcida para você, Betinho. Boa noite, um abraço, tudo de volta. Me explica isso, Betinho. César, boa noite, um abraço. Nunca escutei você tão bem assim, César. O que aconteceu aí? Está uma maravilha, viu? Boa noite, um abraço. É, o Leandro é amigo nosso já de muitos anos, viu, César? Ah, por isso que ele tem essa intimidade, falar que está com a torcida para você para o seu lado aí? É, está bem torcidinha para cá. Você está louco, cara. Você já viu o tamanho do negão, já, moço? Não, nem me interessa ouvir, nem me interessa ouvir, ok? Betão, boa noite, um abraço, tudo de bom para você. Recomendo a chance e a família. Falei bastante com o Careca hoje, ok? Rapaz, o Careca é gente boa. Você fica metendo o pau nele pelas costas, mas ele é gente boa, bicho. É, gente boa, hein? Melhor você correr dele, hein? Corre, corre, mas corre longe. É o sorveteiro, o Papai Yankee 2 Mike Hotel. É isso, esse aí é aquele que está vendendo rádio a torcida direito aí no Facebook, mas vende rádio, hein? Rapaz, no Brasil, não tem ninguém a vender mais do que ele. Ah, é, 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 mas tem, tem muita gente boa aí que manja muito aí dos SDRs da vida aí, ó. O Villas me ajudou muito, hein, cara? O Villas teve uma paciência aí que eu vou falar para você. Eu tenho duas máquinas ali. Tem uma máquina um pouco mais fraca ali, acho que, se eu não me engano, é do Alcor, e está instalado no Windows 7, né? Ela roda tranquilo também. Roda bem no limite, sabe? Porque o Power SDR é um pouco pesado, né? E tenho esse que eu estou usando aqui, que é um i5 de, se eu não me engano, é de quarta ou quinta geração, não sei. E esse roda molinha, rapaz, tranquilinho. Aí fica show. Apesar de eu não estar usando a interface aqui para poder fazer a parte de áudio aqui, estou entrando direto no microfone, mas pode sim entrar ali via USB, e atacar o VAC, né? E mandar o áudio para dentro do rádio. Mas não estou fazendo assim, não. Beleza. Leandro, Y4, tango november. Foi eu que te chamei aí no início, Fred. Oh, Fred. Bacana. Já tinha uma... Acho que eu já tive um contato com você, mesmo que aqui no meu computador tem já a sua localização, aqui de Andradas, né? Acho que eu conversei a respeito uma vez, que nós passamos aí em Andradas no caminho da fé de bike o ano passado. Hoje, essa semana fez um ano. Foi um feriado aqui de Penápolis, típico aqui da cidade. E nós estávamos aí, rapaz, fazendo o caminho da fé. Passamos em Andradas, de ouro fino aí, né? Tirei foto aí do menino da porteira. E, rapaz, uma semana de puro sofrimento aí em cima da bike. Mas suportei, suportei. E vencemos aí os 320 carinhos aí de Água da Prata até a parecida do norte. Tá bom? Oh, Fred, muito bem escutado aí. Abraço novamente, Betinho. Henrique. Oi, Henrique. Esse dia eu entrei em contato contigo. Acho que você não vai lembrar, talvez pelo zap. É... Eu estava em negociação ali com esse rádio que eu estou modulando aqui, que é do... do Eder, né? O Y2 Triplo Charly. É... E aí não estava dando negócio de eu mandar um outro 850 mil pra ele. Acabou que no final ele pegou e deu certo aqui. Apanhei. E a minha prioridade era esse equipamento aqui. Visto que esse equipamento tem uma história um pouco bonita. Um pouco diferente comigo, viu? O Henrique, o Fred, o Carlos, o Betinho. O Betinho deve saber. Esse rádio eu comprei do Cal. Há muitos anos, uns 12... Vamos pôr aí, 12, 15 anos atrás, sei lá. Comprei do Cal e... Com a... Com o nascimento da minha filha... É 12 anos, vamos dizer assim. Fiquei uns dois anos com ele. E com o nascimento da minha filha, eu estava numa fase da minha venda de muita dificuldade financeira. E eu tive que me desfazer da coisa que eu mais gostava pra poder realizar o parto da minha filha, cara. E aí esse rádio circulou aqui na região. Foi na mão do Paulinho ali de Votoporanga. Depois foi pro Edra. E eu, com a graça de Deus e oportunidade, eu peguei de volta aqui. Pra mim é uma história. Vai ficar aqui comigo. Se Deus quiser. Pra minha filha falar, porque ela gosta muito de rádio, viu? E acredito que vai acontecer isso daí. Tá bom, Henrique? Esse QSL. É... Dá em torno. Tem pedal, tem dico pedal das 50 km. É... Fizemos em cinco dias. Tem gente que faz em menos. Tem gente que faz em mais. Mas... A nossa turma foi pra realizar em cinco dias. Começamos numa... Segunda-feira. E terminamos, chegamos na aparecida numa sexta-feira. Acredito. Me lembro quem foi isso. É... Se não me falha a memória. É... Rapaz. Você... A elevação tem dica a 2.800, se eu não me engano. Uma média de 60 km aí. 2.800. É pesado, viu, Henrique? Tem que ter um certo treinamento. Até tava observando aí, verificando hoje aí nos vídeos postados aí pelos amigos nossos que foram, retornaram esse ano. O meu já faz em dois anos que eu não vou. É... Não é fácil não, viu, cara? Não é fácil. Tem que... Tem que tá muito bem focado. Muito... Apesar que... A fé que te conduz, porque... Quando a gente foi, eu e minha esposa, eu não estava muito preparado fisicamente, porque eu tinha acabado de sair de uma cirurgia bariátrica e eu estava de dieta ainda, tipo, 45 dias de cirurgia e eu cumpri o caminho da fé. Pra você ter uma ideia, eu perdi 7 kg só no caminho da fé. O trem foi desgastante pra mim. E eu, graças a Deus, eu rompi o negócio lá. Mas não é impossível, porque é um negócio tão interessante, cara, que a sua fé vai te levando, vai te levando. Primeiro dia você vence. Parece que te dá uma força pro segundo dia. E assim sucessivamente. Quando você chega na catedral, eu falo que não tem preço. Pra você ter uma ideia, eu frequento a igreja evangélica. Não sou devoto, sou batizado na católica, não sou devoto a cívico de Nossa Senhora. Tenho uma crença, sim, por ela ser mãe de Jesus, mas não tenho aquela... Minha esposa, sim, é muito crente em Nossa Senhora. Mas é uma sensação incrível. Tem uma das partes lá que você passa. Desculpa o câmbio longo aí. É uma parte que você chega num ponto muito alto lá, que chama a porteira do céu. E tem uma pequena igrejinha, uma pequena... Ah, é uma igreja. Vou considerar como uma pequena igreja. Que é a imagem de Nossa Senhora. Então, você destampa uma curva, assim, com uma subida muito índime. E você vai dar de topo com aquela imagem, sabe? E eu vou falar um negócio pra você. Aquilo ali é... É tenebroso o negócio, cara. É uma sensação única, ímpar. E eu indico pra qualquer ciclista ou pelegrino que queira cumprir esse caminho, eu tenho certeza que vai voltar renovado aqui. Aí, né, Henrique? Leandro, meu nome é César, tá? Eu não uso o primeiro nome, eu uso o subnome, tá ok? Meu nome é César. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Chegou, tudo bem, bonitinho, lá na catedral. Assistiu a missa e tal. E pra voltar? Voltou de que jeito? O César, tem uma galera que eles fazem... Você tem algumas opções. Uma eu acho que, mesmo estando muito preparado, eu não teria coragem de fazer, porque é muito... sei lá. Que é a opção que a gente chama de mochila nas costas. E dali, sai daqui da minha cidade, ou de cada um, cada lugar. E tem as excursões, o pessoal que faz o ponto de apoio. E esse carro que levava as carretinhas, ia ali com suplemento, com água, fazendo um apoio, certo? E aí você ia fazendo o pedal até chegar em Aparecida do Norte. Chegou em Aparecida do Norte, dorme num hotel lá, embarca as bikes e volta no outro dia. Quer ser ali, ô Carlos? Ah, tá, porque você chega cansado, quebrado. Você tem que voltar novamente as 350km, não é difícil pra caramba. Parabéns aí. Tá bom, meu amor? Parabéns mesmo pra você aí. E em turma é mais fácil, Henrique. O problema é você andar sozinho, como tem muita gente que anda sozinho, né? Mas em turma um puxa o outro, um anima o outro aqui, Henrique. Leandro, uma monarca, você levanta ela com duas mãos, dá um trabalhão. Essas bicicletas modernas aí, hoje você levanta ela com o dedo minguinho, mole? Não, a moton bike é um pouco mais pesada, Betinho tem. Betinho e o Henrique aí tem... Tem... Sabe do que eu tô falando. Mas pega essas bikes aí, tem umas bikes aí... Você pega de um cara pequeno, né? Lógico. Pegar uma bicicleta igual... Uma bike igual do Betinho aí, que é quadro grande aí, 60, 60, lá vai porrada, não lembro o número. É um pouco mais pesado, mas rapaz, tem bike aí de 8,5 kg. Essas bikes de speed, de carbono, rapaz, coisa de louco. A minha tem 7,5 kg. A minha bike é tamanho 56 e ela pesa 7,5 kg, inteira de carbono. Ó, amigo meu, tem uma elétrica. É, a elétrica pesa 24 kg. Mas é... Você sabe o que que acontece aqui? De terça e quinta, tem um amigo que vem de bike elétrica, destravada. Porque elas são travadas por 30 por hora. Aí quando destrava, ela vai ficar ali, que é algo que as pernas aguentar, né? Então ele entra no nosso treino aqui, puxa o treino a 50, 55 por hora, de 45, a média é essa, 45. Mas a economia dela é muito pouco, é 60 km só. Seria reserva, mas deve dar uns 80, viu Fredson? É, porque 60 é muito pouco, é velho, daqui na outra cidade ali, já deu 60, é. A bateria, Henrique, vai ali no cano ali abaixo do quadro ali, ó. É, mas o Henrique não conhece ainda. Mas não tem, não tem, ele vai procurar lá no chat. Aí dá pra nós, não dá pra nós, a elétrica, Fredson? Ah, dá pra nós que somos já meio camisolão. Dá sim, hein, César? Dá pra nós fazer elétrica aí, hein, bicho? Pra sair lá, lá da Prata lá, pra ir pra parecida de elétrica, hein? Ó, 254 km de Andradas, a parecida do Norte. É, tem muita gente usando elétrica pra ir lá, viu? Ah, mas eu não acho graça, falar a verdade, sim. Famílias, crianças, em cima de cavalo aí, pra fazer essa caminhada também, é muito bacana, velho. Me fazer o coitadinho andar quase 300 quilômetros lá, por uma promessa, né? Que a pessoa que fez, é, a da Dó. O meu vizinho aqui, o cantor, o Zé Neto, ele foi, ele foi lá fazer essa... Saiu daqui, né? Saiu daqui, foi até lá em Aparecida, lá, uma semana, a cavalo. Foi criticado pra caramba. Ah, vai a pé, velho. Experimenta aí a pé, pra ver. É, então, o pessoal falava, né, que quem fez a promessa foi ele, foi o cavalo. Mas acontece que a gente não faz ideia de como que isso surgiu. Que, na verdade, isso aí surgiu foi pelas tropas, né? Foram as tropas que abriram esse caminho aí. Então, os originais são eles. Ô, 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 Henrique. Madeirite lá, ele é aí da sua terra, não? Não, aquele caboclo, eu vou falar pra você, ele me inspira a começar os trabalhos já logo, meio-dia, na sexta-feira. Então, ele, Betinho, o Madeirite só anda nessa bike assistida aí, lá na Quesmovo, lá de Belo Horizonte. Ô, Betinho, manda um abraço aí pro japonês preto, pô, Juliano, tá escutando nós aqui de Penápolis. Mandou uma mensagem pra mim aqui, tá? Tá aí aplaudindo nós aí, hein? Grande abraço, ô, japonês, vou desligar aqui, pra você ver, ó. Ah, agora eu só fiquei com a mesa aqui, com a mesa de som aí, viu, ô, japonês, mostra pro Juliano aí, que é assim, ali. Ô, prossegue aí, ô, ô, Henrique. Credo. Ô, Henrique. É artesanal, por cima, matar os outros, hein, Belo Horizonte, hein? Ô, aquele bro, tá dando dó dele, viu, cara? Ô, homem tá se acabando, Henrique. Tá se acabando, velho. Aquela perna dele tá ficando feia demais. Eu sou fã daquele cara, eu assisto todos, eu sigo ele aqui, eu assisto todos os vídeos dele, que é assim, ali. Tem mãozinha, hein? Acho que já passou pro limite. É, ele é uma inspiração aí pra muita gente. Eu tenho um, eu tinha um amigo, tenho até hoje, né, que ele tá, com certeza ele tá aqui, é, acompanhando nós aqui no hospital e em tudo. Já foi morar num outro plano, no Oriente Eterno. E ele, ele foi num, num campeonato, inclusive tem foto com o bro aí, num campeonato, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas era no Mato Grosso, se eu não me engano, no Mato Grosso do Sul também, ou no Goiás, não lembro o que ele faz também. Uma das edições que ele faz aí, que era muito top, cara. E é inspirador, inspirador. Eu vejo lá os vídeos dele, aquela perna, velho, cai nos pedaços lá e o homem tá lá subindo aqui, esmovo, hein? Você erra da canastra. Não, não é na canastra, é um outro que tem aqui no, acho que é no Goiás, ô, Betinho. Não sei se no Goiás ou no Mato Grosso do Sul, aqui é o Mato Grosão mesmo. É puro Rock Garden, né? É, puro, é bucha, hein, bucha. Cai na veia, cai nos pedaços e ele faz um na canastra também. O da canastra, eu vou falar pra você, se cair na unha dele, tá morto. Se não tiver, preparo físico também. É, põe o coração pra fora. Esse negócio de ciclismo é muito forte aqui na minha cidade, sabe? Aqui do lado de casa é a pista principal de treinamento e a saída dos grupos, né? Os grupos de encontro aí, dos pedais aí de 70 km, sai tudo daqui, do ladinho de casa. Hoje mesmo eu tava lá dando passeio lá, eu fui só dar um girinho de leve. O treino pesado é amanhã, né? Mas eu tô despreparado, tô sem treino já tem um tempo. Eu dei uma parada aí, eu saí de férias e dei um break geral em tudo, né? Eu falei, não, vou brecar, vou parar tudo. E parei em geral, ok? Você parou, uma semana que você para, perde o mês, Henrique. É, eu tô falando com vocês aí, mas meu coração tá na batedeira aqui já faz tempo, viu? O coração fica doidão, não para, o bicho fica em alta. Parou tudo mesmo, Betinho? Não, ele fica em alta, ô Fred, isso aí é complicado, sabe? Ele demora um tempinho pra estabilizar, sabe? Então, é muito fôlego que você tem que puxar, cara, é difícil, viu? Não, tô falando você, você aí parou tudo mesmo. É, eu dei um paradão aí, a única coisa que eu fiz foi uma antena pra um amigo aí só e mais nada. E depois eu caí no mundo. Mas subiu a antena também ou só fez? Caiu no mundo, fiquei casando com o careca pra cima e pra baixo, aí mais um outro negão junto, sei fazendo o quê. Viu? Eu fiz ela e aí fui lá pra instalar, só que ele se complicou lá e tal, e eu acabei não instalando pra ele não. Começou chuva e aí ficou complicado, ok? Falou junto aí, fala de novo, César. Eu falei que ele não tá fazendo nada não, Betinho, fica andando com o careca pra cima e pra baixo a semana toda, mais um outro negão, tal de viola, ok? Isso não. Fala que é mentira, que eu pego uma cópia dele lá e boto aqui no ar. É, ele falou que não falou. Falou que não falou. Imagina, um careca, viado, e eles andando junto a semana toda, dois negão. Imagina bem aí, que situação pra quem não tá fazendo nada. Que se entenda, vai. É só tum, 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 só tum, 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 tum. Quem é que dá mais que três carros? É só tum, 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 hein? O cão chupando a pitangueira. E quando você fala é o cão chupando a pitangueira, eu lembro na hora do Eusébio. O Eusébio é legal que ele imita Scooby, como é que? Ele dá aquela risadinha, né? Ah não, do, 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 é o Kid Vigarista, né, o Beto?